Três Bebezinhos De que falavam os três bebezinhos, os três bebezinhos De que falavam os três bebezinhos Num dia bem quente do mês de setembro Falavam de grilos e flores azuis Flores azuis Falavam de grilos e flores azuis Num dia bem quente do mês de setembro Um 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 dia bem quente do mês de setembro